Oi, pessoal. Bom, basicamente, velho, estamos aqui com mais um vídeo de Anime Clicker Simulator. E, cara, no vídeo de hoje, a gente vai para a área de Jujutsu aqui, que é uma área que a gente não viu ainda, né? Ela realmente atualizou recente, que, na verdade, agora já nem é tão recente assim, né? Mas eu não vou enrolar, não, velho. Bora já desbloquear isso daqui, tá? Porque vocês sabem que comigo não tem essa e já chegamos aqui no esgoto, né? Faz sentido. Ó, o mapa ficou legalzinho, mano. O mapa ficou legalzinho, ficou bonito. Aqui já tem a estrela, né? Bom, provavelmente o Jujutsu aqui, ele é o Mythical, é isso? Ah, ele tem que ser pelo menos, mano, o Mythical e o Secreto. Sei lá, o Secreto talvez seja o Sukuna, né? Que eu não tô vendo aqui. Mas, bom, bora dar uma olhada primeiro nos personagens. Ó o Panda, hein? Aqui é muito doido ele. Ó o Best of Randa. Nossa, mano, só os personagens da hora, né? Tá, até agora eu não vi o Itadori. Talvez o Itadori seja o Secreto, só que ele versão Sukuna, né? Bom, eu não faço a mínima ideia, galera. Mas bora ver aqui primeiro os status dos personagens. 225 bilhões. Detalhe, esse é o lendário, tá? E olha só, comparando ele a um Mythical Shine, é impressionante como cada área que passa já, tipo, meio que deleta o personagem anterior, tá ligado? Mas, bom, se a gente parar pra pensar, faz até sentido também ser assim, porque se não fosse assim também, não ia ter motivo pra gente ficar querendo passar pra próxima área e tal. Opa, deixa eu deletar tudo aqui, mano. Tô deletando tudo. Aí, beleza, esse não. Aí, eu deleta esse, esse, esse e esse. Boa! Conseguimos limpar bem aqui o inventário, né? Agora eu vou até ligar o Auto Delete e vou deixar pra gente pegar os lendários aqui. Eu nem vi na real quanto que é cada estrela dessa, mano. Quanto que é? 50 no milhões, velho. É caro, hein? Vou falar pra vocês que é caro, mano. É bem carinho, na real. Ó o Sukuna aqui, ele tá como lendário. Vamos tentar pegar, velho? Calma aí, deixa eu até desativar o Auto Delete. Beleza, ó. Custa 200 Robux, então bora lá. Bora dar uma olhada como que é o status do personagem de Robux. E vai abrir... Ok, né? Teve que vir o Haru, obviamente, né, mano? Meu Deus do céu. Mas tá, ele tá... 229 bilhões? É, na verdade ele é bem ruinzinho, mas vamos dar uma equipe nele aqui por enquanto. É que eu tô considerando que ele seja ruinzinho, assim, do jeito que eu falei, galera. Porque a gente vai pegar mais lendário e Mythical, né? Então realmente não compensa, tá? Gastar Robux ali pra pegar o Haru, no caso, né? Se a gente pegasse o Mythical, aí compensaria, eu acho. Eu tenho Robux pra abrir mais um Mythical? Não, não tem, infelizmente. Mas também provavelmente não iria vir, né? A gente conhece a sorte do Plikizão aqui. E tá, cara, realmente não tá querendo vir coisa boa. Então bora fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uns Rebirths. Porque a gente tá ficando sem dinheiro e, ó, a gente tá com 18, já vou dar um Rebirth aqui. E eu acho que isso não aumentou, tipo, nada nos nossos cliques, tipo, nada mesmo. Cara, essa área aqui tá meio complicada, hein, velho? Tá meio complicado pra conseguir as coisas. Porque cada um é 50 Nolilhões. Só que detalhe, mano, a gente tá conseguindo aqui 214 Octirões. Nossa, mano, é. Vai ser complicado, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui as conquistas. A gente tem conquista de Yen, tem conquista de Luck. Tá, eu não vou pegar isso agora. Na real, o que eu tenho que fazer, mano, que inclusive até esqueci, é fazer os upgrades das outras ilhas, galera. Tem muita ilha que eu não peguei ainda. Será que aqui de Attack on Titan eu já terminei, velho? Eu imagino que não, né? Então, vamos ver isso daqui certinho, os upgrades. E tá, na verdade, daqui eu já peguei sim. Vamos ver na Mac. Na Mac eu tenho quase certeza que não, mano. A não ser que eu esteja ficando maluco, que é bem provável, na real. Mas qualquer coisa a gente farma rapidão também, né? Deixa eu ver. Tá, aqui realmente a gente não terminou. Então, bora terminar tudo. Beleza, beleza. Aqui já foi. Então, bora pra próxima área. Ah, eu podia estar usando o Teleport, né? Como eu sou burro, mano. Nossa, a galera deve estar querendo me matar, mas foi mal, velho. Eu esqueço dessas coisas. Inclusive, bora lá terminar aqui o upgrade, bem de boa e tudo mais. Ah, e só uma coisinha, velho. Que se você tá pensando em fazer um kitzinho aí, basicamente tem o nosso grupo no Roblox. Replique Family, o nome do grupo. Tem várias camisas e calças personalizadas, tá? E, mano, isso me ajuda demais a fazer os vídeos gastando Robux. Então, quero agradecer aí todo mundo que apoia, né? Todo mundo que acompanha, que eu sei que também algumas pessoas não podem gastar Robux. E, mano, super entendo, tá, velho? Só de você estar acompanhando os vídeos, isso já me ajuda demais e tamo junto de coração. Inclusive, uma curiosidade sobre o Plix aí, mano. Até meus 18 anos ali, eu não gastava com o jogo não, mano. Na moral. Mas, bora lá, né? Terminar esses upgradezões e... Ok, já foi. Agora, qual que é a próxima área, mano? Hunter x Hunter? Já não é possível, velho. Eu vou até voltar aqui só pra ter certeza, tá, galera? Será, mano? Já é, velho. Já é Hunter x Hunter. Então, nossa, mano. Foi mais rápido do que eu pensava fazer esses upgrades. Então, tá. Agora, bora terminar esses upgradezão. Beleza, beleza e beleza. Beleza. Cara, eu tô com muito Yen, mano. Eu tô com muito Yen mesmo. E isso dá pra gente pegar, tipo, qualquer upgrade que a gente quiser, basicamente. Pelo menos eu acho, porque 10 OC de Yen. Mano, é muita coisa. É muita coisa mesmo, ó. Mas, bora zerar, então, aqui os últimos upgrades também. Que já vai fazer a gente abrir mais estrela. E tranquilo, cara. Chegou em SP ainda, mano. Septilhões, a gente já tá em OC, né? Então, foi muito de boa zerar todos os upgrades aqui. E agora, meus amigos, a gente pode abrir também algumas estrelas, né? Porque eu farmei alguns cliques. Mas, na real, mano, eu vou fazer Rebirth, ó. Que foi de 214 pra 232 cada clique. E pra acelerar um pouco a nossa evolução, eu vou ver de comprar um boost aqui. Será que a gente consegue pelo menos esse de 15 minutos? Olha, a gente consegue. Então, boa, velho. Já vamos gastar aqui esses oldbookzinhos. E eu acho que esses 15 minutos já é suficiente pra gente já ficar de boa nessa área. E, na real, uma coisa que eu acho que eu tava fazendo de burrice aqui era tá reciclando os raros, né? Eu tô reciclando os raros? Ainda não. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui que a gente pode fazer shiny depois, né? Isso já ajuda. Por favor, que venha raro. Ah, mano, veio em comum, velho. É, em comum não vai ter como, né? Em comum realmente não vai ter o que fazer. Vem um mythical aí, por favor. Ah, tá. Vem um raro, pelo menos. Boa. Mas, ô, tá complicado, hein, velho, essa nova área, mano? Porque a gente tá demorando muito pra poder abrir uma estrela. Mas, ó, tá vindo bastante raro, pelo menos. Depois a gente vai fazer shiny. Eu queria ter, sei lá, uns 6 raros. Ah, inclusive, o jogo tava tendo um evento, mano. Que eu nem vi ainda. Bora dar uma explorada lá. Eu quero ver como é que tá isso, ó. Titan Arena Evento. Beleza. E tá, tem o... Mano, tá. É isso. É isso o evento. Eu não entendi. O que que eu ganhei? O que que eu ganhei, galera? Não entendi realmente. Combining. Ah, Combine, Combine, Drifino... Uh, que da hora! Nossa, mano. Então, agora, se a gente dropar... No caso, a gente tem que dropar o item desse boss aqui, né? E aí, se a gente conseguir dois dele e colocar um dos nossos personagens, vai aumentar 25% dos cliques. Mano, que legal, velho. De verdade. Ô, eu nunca esperei isso, mano. Na moral, cara. O jogo se supera, né? O jogo se supera mesmo. Ele traz uns eventos bem interessantes. Só deve ser difícil dropar, né? Não deve ser tão fácil. Imagino eu que a gente teria que deixar a Kiay ficar por um tempo. Só que agora a gente tá com boost de duas vezes cliques, né? Eu vou eliminar mais uma vez, só pra ver se a gente consegue. Que, no caso, provavelmente vem nessa mochila aqui. Só que, né? Agora nos resta saber se vai dropar fácil ou se não vai, ó. Eliminamos ele de novo. Beleza. E veio o item. Não veio o item, mano. Não veio o item, infelizmente. E é, pelo jeito é difícil, galera. E também se fosse fácil não faria sentido também. Até porque é um item que vai bufar o seu personagem 25%. Então, realmente, galera, é bem interessante, viu? Gostei, mano. É um evento diferente. Eu nunca vi esse nenhum outro jogo. Agora, bora lá. Que a gente pode abrir mais três estrelas, por favor. Ah, mano. Três em comum. Na moral, jogo. Qual foi, cara? É 35%, só que basicamente o raro tem um de 31% e outro de 21%. E ainda assim, a gente pegou três em comum. Isso foi muito improvável de acontecer. Ah, mano. Que isso, cara? Não tá dando, galera. Esse jogo não gosta de mim, mano. E eu posso provar pra vocês. Aí, ó. Veio um raro, pelo menos. Quer saber? Vamos arriscar? Vamos arriscar, velho? Eu vou arriscar, vai. Ó, vamos vir aqui no primeiro mundo. Que a gente vai fazer maluquice agora. Não recomendo tá se afobado nesses jogos, mano. Porque a maioria das vezes a gente acaba perdendo as coisas por causa disso. Mas, ó. Quatro personagens. Opa, calma aí. Que não é esse, não. Pera aí que é esse. Bora lá, velho. Quatro personagens. Vamos combinar aqui em Shine. E foi, velho. Boa, mano. Boa. Tá. 120 bilhões aqui. E esse daqui... Ah, beleza. Agora que eu vi. Ele nem em Shine a gente usa ele. Meu Deus do céu, galera. Eu fiz isso à toa, mano. Basicamente a gente tá com um raro que ele é mais difícil, né? E só por ele ser mais difícil, ele já dá bem mais status. Mas o jogo, mano, realmente não tá querendo nos dar personagens, velho. Eu já tô percebendo isso daí. Olha lá. Vem só esse raro. Bom, eu acho que então o negócio é a gente fazer rebirth, né? Não vai ter o que fazer, mano. Já que a gente não tá conseguindo aumentar nossos cliques com personagens melhores. A única solução seria a gente fazer rebirth. Que mesmo com esses personagens vai aumentar, né? O tanto de clique que a gente vai conseguir. Será que tem algum easter egg aqui? Alguma coisa escondida, mano? Vamos dar uma explorada no mapa, né? Meio que uns labirintos aqui. Eu imagino que não tenha nada. Mas só por via das dúvidas... Bora dar aquela olhada, ó. Aqui não tem nada. Vamos ver aqui pra trás. É, não faz sentido, né? Ter alguma coisa escondida aqui também, eu acho. A pessoa desce pra ir embora aqui, mano. Dá pra subir, sei lá. Lá em Namek. Olha, pior que dá pra escalar a escada, ó. Dá pra escalar a escada. Legal, legal. Três tentativas. E, por favor... Tá! Veio lendário aqui, mano. Mano! Veio em comum quatro estrelas, velho. Quatro estrelas? Eu nem sabia que dava pra ver, hein? Mas, ó. Já veio aqui. 514 octilhões, né? Já acelerou nossa produção aqui, mano. Então, bora abrir mais estrela. Não veio nada. Vamos ver agora. Não veio nada de novo. Ah, na verdade, o Pandaman é bom. Porque aí a gente consegue fazer ele shine? Se a gente conseguir fazer, no caso, né? E bora lá de tentativa, mano. Vamos tentar fazer ele shine aqui, que já dá uma melhorada no nosso time. Shine crafting. Bora lá. Colocar aqui. Mano, a gente tem um de quatro estrelas aqui, velho. Tá, eu não vou colocar esse de quatro estrelas, não, mano. Vai que falha, né? Ó, 60%. Bora. Por favor. Venha. Venha. Ah, falhou, mano. Na moral, cara. Olha isso, velho. O de 40% que a gente não precisava foi e o que a gente precisava não foi, né? Cês tão vendo. O jogo é troll, mano. O jogo é troll, basicamente é isso. Não tem muito o que falar. E o que nos resta é farmar. Até diminuiu a quantidade de cliques que a gente ganha aqui, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Bom, a gente vai ter algumas tentativas aqui, velho. Eu tô com 500 noleliões agora. Quase 500, né? Tá chegando ali, então... Só bora que vai ser 10... Mano, viu, Mythical? Tá, beleza. A gente simplesmente pegou o Mythical GG demais, velho. Pegamos o Mythical de Jujutsu. Cara, agora é sucesso, eu acho, mano. Ele veio 3 estrelas ainda, 402 bilhões. Veio outro também, lendário. Bora dar aquele equipe best. E, mano, tá. O nosso clique foi pra 615 octilhões. Então, isso já é bem interessante. Bora abrir aqui mais 3 estrelas, ok? Bora lá, então. Mais algumas estrelas e 3 raros, ok? Vai, mais uma. Mais raro. É, mano. Infelizmente, eu acho que agora, né? Não deu bom. Mas o que iremos fazer é, basicamente, vir aqui pra trás... E tentar transformar um Pandaman em Shiny de novo. Eu sei. Eu vou com 3 personagens só. É maluquice. Mas, mano, não custa nada a gente tentar. E, conforme for, eu tento fazer esse daqui em Gold também, tá? Então, bora lá, velho. Eu vou colocar 3 dele. 30%. Então, vamos ver. Será que vai vir? Será que não vai? Falhou, obviamente. Não sei nem porque eu pensei que iria, né? Mas, bora lá, cara. A gente tem isso tudo de personagem. E a gente precisa tentar transformar pelo menos mais 2 aqui. Então, eu vou colocar um de 60%. É, nele provavelmente vai, né? É óbvio, né? É só porque a gente realmente precisava do outro. Quer ver? Eu vou colocar até 3 aqui, ó. Só pra ver se iria mesmo. Ou se ele... É, falhou, na real. Mas tá. Vamos colocar 4 aqui. Por favor, que vá, né, mano? Senão, eu vou ficar bem arrependido de ter feito o teste lá. Beleza, foi. Agora, a gente vai tentar fazer ele Gold, mano. Com 60% de chance. E o que der... Ah, falhou, mano. Mano, na moral, que isso, velho. O jogo tá muito troll, mano. É que tudo é chance, na real, né, galera? Então, às vezes, a gente não dá sorte. Não tem muito como culpar o jogo. Mas que foi sacanagem, foi. Na moral. Aí, eu já elimino o boss, por favor. Que tenha havido item. Ih, veio alguma coisa? Não, veio. Bom, então, é isso. Basicamente, aqui agora, a nossa saga no Anime Clicker Simulator. Seria pra pegar os secretos, formar mais cliques. Pra ficar mais forte aqui no jogo, beleza? Então, mano, se vocês estão gostando dessa série de Anime Clicker Simulator. E quer que eu continue, mano. Se quiser deixar o seu likezão, tamo junto demais. Lembrando também, são 3 vídeos dos os dias. Então, se quiser se inscrever. Tamo junto. E tchau. Tchau. Tchau.